Música Salve rapaziada, aqui é Hazuki com Desde o Atari e o jogo Lego Senhor dos Anéis Tava dando um rolê aqui em Hobbit Town e pensei com meus botões, porque que eu já não aproveito e pego todos os blocos de Mitril que tem aqui Tô precisando pra fazer ali uns negócios né Então vamos aí, vamos pegar todos os blocos e se tiver said quest a gente faz também, vamos lá, vamos seguindo a flechinha aqui Aí já tem aqui um alvo, vamos fazer separado por lugar tá, vamos fazer só os de Hobbit Town Ó essa tia aqui vai pedir alguma coisa pra mim, tomara que eu tenha Chave de casa Bom, eu desbloqueei ali a missão que ela pede uma chave de casa Que eu tenho que ir lá nas minas de Moria né, pra trazer Só que quem acompanha o Desde o Atari sabe que eu já peguei todos os tesouros Então se você quiser é só procurar aí, chave de casa Pra fazer esse side quest aí que você vai encontrar um vídeo correspondente Eu já peguei, agora é só entregar aqui e pegar minha recompensa Thank you so much Yes Vamos lá, pro próximo Eu vou tomar cuidado pra não sair fora de Hobbit Town aqui Pra que eu chego aqui, sem morrer Tem uma pontinha do outro lado lá Deixa eu ver se eu entro aqui com o anão Boa anãozinho Ae, Bidido Cortei um caminho aqui já Cadê? Eu não quero sair de Hobbit Town Quero pegar só os de Hobbit Town Vou marcar aqui no mapa pra eu não perder Pronto Vamos por vez Cheguei É aqui esse mesmo? Nossa, fui pra um outro, nada a ver Que viagem, ele tá me fazendo dar mó rolê Mas vou nesse aqui mesmo Bom, esse aqui parece que eu tenho que acertar as topeiras rapidinho né Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu arco aqui, o Legolas E vou pegar o meu arco... Cadê? O meu arco de três tiros, mano Aqui, ó Ah, que aí o bagulho vai ser louco, hein Aí, ó Um já foi Outro já foi Aquele ali tá... Foi Cadê? Ai, tá aqui bem aqui na minha frente, caramba Boa Boa Ué Ué Deu zique, hein Ah não, não deu não Ó O bagulho é tipo uma metralhadora de flecha, né Boa Boa Ah, mas não tem fim isso aqui? Será que tá valendo? É Ah, devia tá contando um tempo alguma coisa, né Ou será que eu tenho que bater com o meu martelão? Ah, moleque watch Flecha não vale Ah, eu tô perdendo mal tempão aqui Beleza, só tenho Mais um, mais um, mais um Aê Pronto, perdi tempo, mas recuperei aqui Deixa eu ver aqui Por que não abre o mapa? Então, eu queria pegar esse aqui Distante aqui, ó Começar pelos mais distantes Só que ele tá me fazendo dar mó volta, mano Então vamos aí Se aparecer um outro no caminho Eu já pego Então, vou fazer aqui os Os blocos de ouro, não Os blocos de mitril Dividido por Por lugar, né Assim fica melhor Aí eu faço Robitown Cada lugar que tiver um Mapa de pedra Porque aí dá pra eu controlar os que eu já peguei Ó, ó o rolê que eu tô dando, mano Ah, tá de tiração, viu Esse GPS aí GPS muito louco aí Agora eu vou dar a volta E vou voltar pra Robitown Por outro lugar Vem, Legolas Olha, tudo isso pra Dar a volta no mundo No planeta Aí dá pra eu ir controlando os que eu já peguei Manja Tipo, se eu apertar aqui, ó E vir na estátua de pedra Aqui no mapa de pedra Ele vai falar, ó Peguei um de nove Ah, você entendeu, né Vamos aí Eu devia fazer as sidequests antes, né Ah, se bem que tá tudo junto Então vai ficar assim mesmo Vai ficar tipo, tipo, tudo como se fosse sidequest Ai, que rolê Tô chegando Na extremidade aqui Parece que é a casa do Tom Bobadil Aqui tem um aqui, ó A hora que eu voltar Eu vou pegar O problema é que sempre tem um ou outro Que a gente não faz ideia do que é pra fazer, né Ali já tem uma parada Beleza Beleza, isso aqui eu vou usar o Aragão Pra quebrar, vai Aragão Pelo menos não deu trabalho, né Boa Isso aqui é o que? Só umas moedinhas a mais? Putz Não consegui pegar Agora vai Aí Dinheiro Dinheiro nunca é demais Tá, vamos descobrir o que é esse aqui agora Pô, não faço ideia do que eu tenho que fazer aqui Não tem nenhuma pista Não tem nada Ah, não está disponível agora Tem que ser de noite Bom Vamos nesse outro aqui que tá pertinho Vai estar de tiração de novo, ó Quer ver? Que vai fazer o Damol rolando De novo Mano, isso aqui eu tenho que passar por cima ali Estão vendo Uma corda ali, ó Vou dar a volta aqui Podia ir mais rápido, né Podia ter um veículo aqui Um Meio de transporte Ah, consegui Essa música é muito demais Pena que cada vez que essa música toca Eu tomo um flag no meu canal Fantástico isso Toma um flag Mas não vou tirar a música não, mano Porque o bagulho e o clima é a música, né Beleza, tô aqui Já vi tudo, ó Tenho que fazer um rally de porquinho Sabia Corrida do porquinho Vai, torresmo Corre Três segundos Três segundos Vai, 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 vai Ai, não vai dar tempo Não vai dar tempo Não vai dar tempo Deu Deu Boa, molecote E o dinheiro Que é infinito aqui, ó O dinheiro brotando aqui Sem limites Vamos olhar no mapa aqui Tá, aqui já foi Esse aqui só a noite Cadê o porquinho Pra dar uma carona Eu vou pegar uma carona Nesse porquinho Quer ver? Partiu porquinho Ai, ele não sai daqui Ah, meu irmão Eu vou cortar caminho Não quero nem saber Pronto Esse GPS aqui Tá doidão, mano Tipo a vida real, né Esse GPS aqui Tá falando que aqui Tem uma parada Ah, tem mesmo Vamos usar o Sam aqui Pra puxar Vai pedir uma coisa pra mim Quer ver o que eu tenho? Já? Só os Dimitril Varinha de parar Mas virei as costas Por um segundo E um boncabrito levou Foi atrás das perdi Beleza Eu já fiz todas as paradas Então tenho todos os tesouros, ó Por isso que eu comecei A fazer as sidequests Só entregar aqui Se você não tiver E quiser essa sidequest Repetindo Vai lá E procura lá Pelo objeto Que você quer Que você vai achar Vamos acender aqui Só pra ver qual que é Não é nada Só um Só um embuste Ah, no fim Eu fiz uma sidequest aqui Mas nem era o O bloco Dimitril Que eu queria Show de bola, né Mano Que agora eu posso Pegar mais um aqui Tá falando que é aqui Ó A parada Vamos lá Peguei três Já ainda faltam Cinco, né Não Seis Beleza Beleza Tem um aqui Que eu vou usar o poder Do Berserker Pra explodir Os Hobbits Vão vir todos Me atacar aqui Pelo jeito Ou vão fugir, né Porque eles são pacíficos O Berserker Sempre com essa mira Horrorosa dele Vão vir Essa aí vai pedir Cenoura de ouro Viu que é bom Pegar todos os tesouros Antes Toma aí Uma cenoura de ouro Pra você, minha querida Também tem vídeo lá Rapaziada Tudo Tudo isso aí Que eu tô já fazendo direto Tem vídeo lá Tá bom Aqui a casa do Bilbo Bolseiro De bolsão Deixa eu ver os que tão perto Aqui Ah, esse aqui Cadê o Sam Ah, é muito legal Essa sidequests Tá boa Mais um bloquinho Ah, esse aqui é só a noite Esse aqui tá valendo Lá em cima do morrinho Beleza Aqui eu vou precisar De um anão Alguém Alguém Tava ali O tempo todo Quebrei Só isso Beleza Ah, muito bom Vou conseguir fazer todos os projetos de ferreira Que eu Que eu estou adiando Só a noite Destino definido Pronto Tá Ai, que droga Pra cá Tá Opa Ai, tira o Álvaro Tira o Álvaro Cadê o O Legolas Será que eu vou conseguir Sem mirar Peraí Isso Vamos organizar Isso aqui Senão Fica aqui até amanhã O esquema É mirar Nos que Nos alvos Que ainda não estão Aparecendo Nos que estão Tampados Porque a hora Que Ó A hora que aparecer Você Serta logo Se você mirar No que Já Tá Exposto A hora Que a flecha Chegar lá Já não vale Mais Já tampou Ó Sucesso Velho Sucesso Oixe Ele Tá comemorando Tem 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 Uma planta Aqui Vamos ver O que Que dá Se eu cultivar Aqui Ei Ah É dinheiro Só Vou pegar Aqui né Porque dinheiro Não aceita Desafora Mas não Tô precisando Não E agora Só faltaram Uns noturnos Ó Ah Que da hora Muito bom Velho Muito bom Estou contente Falta Não tem Nenhuma side Quest E alguns Bloquinhos De ouro Tá E a gente Faz assim Clica aqui Na estátua E coloca Pra viajar De noite Ó Que show De bola Vamos já Fazer Esse aqui Provavelmente Vai ser Alguma coisa Muito louca Né mano Só aparece De noite Ah É uma festa Bah Que legal Vai lá Sam Acende aí A fogueira Do meu coração Fogo de artifício Iê Ah Que legal Muito bom Tem aquele ali Ó Vamos ver como é que faz Deixa eu dar uma estudada Aqui Tal Pá É por cima Da árvore Vamos ver como é que faz O problema é que isso aqui Só me leva Até o Aonde é o Aonde o Minikit vai aparecer Na real Né Ele não mostra Como é que eu faço Aonde começa a trilha Pra pegar o Bendito do Minikit Estou perdido Estou perdido Ah tá Vai Vai Opa Ué Isso aqui eu já fiz Ah é dentro da casa Não Esse aqui eu já fiz E esse aqui Ah tá Esse aqui tem que ser A noite A parada Vamos ver se eu ganho Não ganhei nada Me enganei Só me enganei Estou falando Sempre tem um misterioso Que a gente não sabe O que é pra fazer Vou seguir Essa flechinha Aqui Opa Ah lá Tá rolando a parada ali Já arrumei aqui Um carrinho Aê Ah que bonitinho Show de bola Ah muito legal Esse mundo do Senhor dos anéis Então faltou Agora um É esse aqui Será que é o do Ele tá em cima Da árvore Vamos ver Ali termina A parada E começa mais pra cá Ah aqui ó Meu cachorro Tá de mudança Onde você vai Fih Onde você vai Nossa Ele tá loucão Aqui mano Caraca Meu cachorro É muito louco Tá Eu tenho que Entrar aqui Nessa vilinha Para de arrastar Esse negócio Ele tá arrastando A cama dele aqui Parece um fantasma Aqui ó Matei a charada Não Ah Essa câmera Desse jogo É muito maluca Peraí Vamos acertar Primeira Vira pra cá Boa Aí Vixe O bagulho é tipo Um arvorismo Arvorismo sem limites Acelera Não Putz Achei que ele ia cair Eu podia pular Pra frente Mas tô com medo De cair aqui Tem que voltar tudo Já era Fechei Hobbitown O rei De Hobbitown Deixa eu ver aqui Olha que da hora Velho Putz Tem coisa mais Legal do que você Fazer tudo que tem Ai ai Que sensação De dever cumprido Ai Hobbitown Quatro sidequests Um bloco vermelho Ah é Os blocos vermelhos Que vão ser problema Pra alguns Porque eu não tenho Os projetos todos Um projeto de Ferreiro E nove bloquinhos Dimitril Massa Muito massa Bom Então Vou fazer assim Olha que vista Velho Ah mano Isso aqui é pra fechar O vídeo com chave de ouro Olha lá A festinha rolando A música Tudo Tudo uns trinque Vou fazer assim Tá Eu faço aqui As sidequests Daqui Depois eu vou aqui Em Bri Ó Bri já tem Ó lá Tem mais Duas sidequests Tem oito blocos De Vitril E ainda tem Um projeto de ferreiro É Projeto de ferreiro Eu vou mostrar Separadamente Beleza Então tá Muito obrigado Você que assistiu O vídeo até aqui Com um vídeo Meio longo Mas pô Foi legal Não foi? Comenta aí O que você achou Se você tá aqui Pela primeira vez Não deixa lá De conhecer o canal E ver os outros vídeos Quase dois mil vídeos Do canal Desde o Atari O canal é especializado Em jogos De Lego A gente tem Paixão Por esses jogos Que são Simplinho Mas são Né E nem as coisas Boas da vida Assim Simples e Divertidas Se você já é inscrito Muito obrigado Pela parceria Vocês são Realmente demais Velho Demais mesmo Sério mesmo Cada dia que passa Que eu olho os números Do canal Eu nem acredito Parece que é um sonho Tá ligado? Muito obrigado Estou vazando Mas daqui a pouco Eu volto com mais vídeos Bacanas pra você Tchau tchau